Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez, estamos de volta e auxílio emergencial com seu fim expõe o Brasil real, pobre, excluído e também dependente do Estado. Em meio a agravamento dessa pandemia com o fim do programa, que deve deixar aí 48 milhões de pessoas à própria sorte, a dura realidade chegou hoje, dia 1º de janeiro de 2021, marcado pela pandemia do novo coronavírus, 2020 chegou ao fim ontem, quinta-feira, dia 31 de dezembro. Junto com o ano, termina também o auxílio emergencial, programa que foi a principal receita ou a única renda de mais ou pelo menos até 68 milhões de brasileiros em boa parte do ano. Com os depósitos finalizados, 2021 terá apenas os saques finais do auxílio previsto para encerrar dia 27 de janeiro. Pago aos trabalhadores mais afetados pela crise, especialmente informais e desempregados sem direito ao seguro-desemprego, o auxílio emergencial foi o motor da economia ao longo desse ano e, além disso, escancarou de vez aqueles que eram considerados invisíveis do Brasil real. Foram milhões de brasileiros excluídos do mercado de trabalho e que, com o fim do programa de transferência de renda, estão agora aí sem saber o que vão fazer. Comércio sem incentivo, indústria muito lenta, o crescimento que esperava ser bem acelerado, nada foi definido, ou seja, está num processo muito lento e, o pior de tudo, a segunda onda da pandemia chegou no Brasil e isso complica mais ainda, porque nada vai ser definido. Fala-se que o Bolsa Família poderia já ter reajustes, mas o ano acabou, o presidente não confirmou nada, estamos acompanhando, mas pelo menos até agora, dia 1º, nada foi anunciado. São muitas dúvidas e o que é de se lamentar é que as pessoas ficam agora, vou fazer o que desse ano? Sem trabalho, sem renda, sem nenhuma ajuda, sem nenhum plano de assistência. Bem, quero lembrar que uma parte do universo de beneficiários retorna ao Bolsa Família, que deverá atender aí os seus 14,8 milhões de brasileiros, pessoal que receber aquele valor, aquela mixaria de, antes da pandemia, no mês de abril, pessoas que ganhavam 41, 89, 150 reais, lamentavelmente as pessoas voltarão a receber esses valores, caso o presidente não defina esses reajustes logo, já que o calendário já está em cima, lembro, se não houver nenhuma alteração do calendário, a gente sabe que o calendário de pagamento é realizado sempre nos últimos 10 dias de cada mês. Quem não tem direito ao Bolsa Família e perdeu agora o auxílio emergencial, por enquanto terá que se virar, já nesse ano, nenhum aumento de casos nessa pandemia, a possibilidade de uma segunda onda no Brasil? Possibilidade não, essa segunda onda já chegou de fato, inclusive passou das mil mortes vários dias, tem um dia que teve 1.220 mortes, no outro dia teve 1.096 mortes, teve outro dia com mais de 1.030 mortes, então já estamos numa segunda onda de pandemia e a vacinação ainda não chegou e vai demorar um prazo, né? E as pessoas, como vão ficar? Pois é, o governo estava tentando confirmar como seria aí 2021 com renda cidadã, com renda Brasil e nada disso saiu do papel, ficou apenas nos debates agora poderia ter uma ampliação do auxílio emergencial se houvesse um novo decreto, mas não foi feito um novo decreto de calamidade pública, o prazo encerrou agora no dia 31 de dezembro enfim, serão 48 milhões que de repente serão jogados aí a vida normal, no cotidiano como cobra o presidente Bolsonaro, embora a situação brasileira e mundial ainda esteja longe da normalidade enquanto alguns países se vacinam, o Brasil assiste e sequer tem um plano de imunização traçado até a compra de serigas parece tarefa bem complicada porque ainda não chegou a um denominador comum qual será o valor bem eu lembro a todos que nos últimos meses a tendência do mercado de trabalho é muito desanimadora após o corte do valor do auxílio que passou de 600 para 300 reais e ganhou regras mais rígidas e aí tirou muita gente, mais de 30 bilhões foram excluídas com os menores níveis de isolamento social mas pessoas voltaram a procurar emprego bem lembro que em outubro de acordo com os dados do IBGE o desemprego passou a atingir 14,1 milhões de brasileiros com os índices de informalidade disparando e chegando a 38,8% da população ocupada um verdadeiro recorde para esse ano de 2021 o cenário não é animado embora o governo celebre a alta dos empregos com carteira assinada o fim do auxílio emergencial e o protagonismo cada vez maior da informalidade ligam o alerta sem a ajuda do Estado com o corte dos 300 reais que antes eram 600 o desemprego deve subir ainda mais sem auxílio emergencial mais pessoas buscarão emprego naturalmente sobre a dependência do auxílio de acordo com o Ministério da Cidadania os programas de transferência de renda conseguiram em 2020 conter a extrema pobreza em 80% atualmente cerca de 2,1% da população vive nessa situação mas sem os auxílios criados durante a crise especialmente esse coronavoucher 12,4% da população estaria na extrema pobreza se não fosse essa ajuda do governo segundo a pesquisa da PNAD COVID-19 do IBGE o auxílio emergencial esteve presente em cerca de 40% das residências brasileiras sendo que no mês de julho esse número atingiu o pico mais alto 44,1% de todos os lares do país nas regiões norte e nordeste o auxílio chegou a mais da metade das casas em maio 54,8% dos lares nordestinos recebiam e em agosto na região norte a marca atingiu 61% também no mês de agosto o valor médio do auxílio emergencial atingiu seu ponto alto R$ 916,00 por residência beneficiada valor médio bem serão dezenas de milhares de pessoas jogadas na miséria com o fim do auxílio emergencial alerta Sérgio Takimoto que é presidente da Federação Nacional das Associações do pessoal da Caixa Econômica Federal o FENAI ele complementa ainda que quem mais sofre e continuará padecendo com essa crise sem precedentes é a população mais vulnerável de acordo com a pesquisa que foi divulgada pela data folha o auxílio emergencial era nesse mês de dezembro a única renda de 36% desses entrevistados que receberam alguma parcela do benefício em 2020 em agosto esse percentual era maior chegou a 44% segundo o levantamento 75% das famílias disseram que a redução do valor do auxílio emergencial quando custava R$ 600 e baixou para R$ 300 provocou recuo nas compras de alimentos 55% precisaram deixar de pagar as contas de casa com o fim do auxílio a tendência de acordo com a pesquisa da data folha é que o endividamento aumente e a alimentação piore são números impressionantes que a gente fica lamentando o auxílio emergencial com o seu fim põe aí o Brasil expõe o Brasil real o Brasil pobre os excluídos e aqueles que dependem do Estado em meio ao agravamento dessa pandemia o fim do programa que encerrou agora o decreto no dia 31 de dezembro deve deixar 48 milhões de brasileiros à própria sorte são números enormes são números grandes e a gente se lamenta ô Alex, será que de jeito nenhum vai ter uma possibilidade de ter auxílio 2021? parece até repetitivo mas eu digo uma coisa se fosse para fazer um decreto o presidente já teria feito isso antes do final do ano ou seja, até o dia 31 de dezembro a gente sabe que tem várias propostas protocoladas o senador Alessandro protocolou pedindo que haja janeiro, fevereiro e março um novo decreto porque assim liberaria mais três parcelas 17 governadores também pediram através de um ofício ao presidente pediram que o presidente reconhecesse o novo estado de calamidade pública devido a essa pandemia seria de janeiro a junho mais seis meses mas o presidente não atendeu devido ao teto de gastos dizendo que o país está no limite aceitando as recomendações do ministro Paulo Guedes são dúvidas, são incertezas mas o que a gente sabe de tudo isso é que com o fim do auxílio emergencial esse é o Brasil real esse é o Brasil que a gente conhece lamentavelmente os pobres excluídos os dependentes do estado do governo todos vão ficar meci da sorte e agora? é uma pergunta e agora? da tua opinião comenta será que tem esperança ainda? alguns analistas dizem que poderá poderá mas o plano do governo é não querer provocar analistas dizem poderá sim poderá sim poderá acontecer? vamos acompanhar e lógico aqui no nosso canal a gente traz pra você verdadeiramente tudo que está acontecendo vamos esclarecer pra você essas possibilidades nos próximos vídeos tá bom? dá um joinha dá um like é importante você fazer isso aqui agora pra você que gosta do nosso trabalho aprecia as nossas informações dê esse like, tá? aqui é pra você se inscrever tá vendo aqui o nome inscrever se destacar em vermelho clica nele fazendo isso vai aparecer um sininho nesse sininho você clica em todas as notificações pra quê? quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você combinado? fez isso? seja bem-vindo aqui ao nosso canal canal campeão fazer o último pedido fazer o seu último fazer o meu último pedido tá? nesse vídeo feliz ano novo tudo de bom que seja um ano com esperança e realização de sonhos compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp Facebook é importante que mais pessoas sejam informadas do que está acontecendo tá? eu estou lá no Instagram lá no blog blog Alex Silva se você quiser estar na minha lista de amigos terei o maior prazer vai lá blog Alex Silva no Instagram abraço que Deus dê sabedoria aos nossos representantes e que a melhor decisão seja tomada nesse momento a melhor decisão é alimentar o povo é ajudar as pessoas mais humildes é incentivar o comércio a indústria a voltar com mais postos de empregos tudo isso que Deus dê sabedoria sim aos nossos representantes até a próxima pessoal comenta aqui não esquece ainda a tua opinião bye bye e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri